E aí, gente, eu venho com vocês, quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo, e manos, estamos aqui nos despedindo do BO4, porque, cara, eu acho que esse modo vai sair, o modo sem especialista. Eu tô imaginando que ele vai sair, esse vídeo tá sendo gravado segunda-feira, então, assim, ele não saiu ainda, mas, eu acho que ele vai sair na terça, ou seja, ferrou, saca? Mano, que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa, cara? Que que é isso, véi? É Sniper Lobby isso aqui? Sniper Lobby no BO4? Porra é essa? Que eu nunca joguei Sniper Lobby aqui no BO4. Mano, bizarro, véi. Tem o cara deitado ali. Não sei, não tem ninguém te vendo. Cara, que bizarro, véi. Mas é bom, gostei. Tá ótimo. Fala, trouxa. Te mexe, te mexe. Tá precisando dar uma melhoradinha aqui, né? Ixi, Maria. Vem aí, galera. Nossa, o cara tá com a stun e errou, véi. Coitado. Vai spawnar mais cara ali? Será? Ih, ó lá. Ih! Ih! Vamos soltar um vantzinho aqui. Será que eu consigo pegar uns streaks nos malucos? Será que eu consigo um... Um helicóptero aqui? Eu tô querendo um helicóptero. Eu vou ficar na camperagem de boas por enquanto, porque eu sou maligno mesmo. Sou chatão. Esse cara deve tá com muita raiva, véi. Meu Deus do céu. Eu estaria, pelo menos. Estaria morto de raiva, véi. Mas fazer o quê, né? Não posso fazer nada, gente. Camperagem aqui, ela acontece. Pulou um trouxa aqui. Vamos usar o esquadrão de vant. Tem um trouxa aqui atrás. Nossa senhora! Nossa! Meu Deus do céu, cara. Não acredito nisso. Perdi o streak, mas não tem nada não, pô. Pelo menos tá... Tá mais ou menos o negócio aqui. Cara, que salinha mais bizarra, mano. Isso aqui que era pra ser o BO4. Era pra ser bom de jeito. Um jogo lindão. Um jogo tranquilão. Mas não. Que que é isso, pô? Vamos fazer o bagulho encher de especialista aqui, que você não consegue nem andar direito. Que aí vai vir um cachorro, vai morder sua bunda. É isso que acontece, véi. Infelizmente. Infelizmente é desse jeito. Cara, eu tô pirando que os caras tá tudo de sniper aqui, véi. Que negócio mais esquisito, cara. Meu Deus, mano. Tá muito delicinha essa sala, na moral. Isso aqui dava pra pegar nuclear. Se não fosse esse vagabundo aqui, ó. Ô, cagão. O cara vazou, véi. Tem gente lá em cima. Que eu não quero lidar com esses caras agora. Ixi, Maria. Mano. Opa. Achei que não ia acertar. Pode vir. Pode vir. Nossa, mano. Ô, na moral. Eu ia ficar muito puto de morrer assim, véi. Cara, é muito, é muito cuzão. Isso aqui que eu tô fazendo. Cara, tem que ser muito cuzão pra fazer isso aqui, véi. Na moral. Não façam isso, galera. Sério, não faz isso, cara. Dá um ódio no coração da pessoa. A pessoa abandona o jogo, pô. Vamos dar uma riladinha aqui de leve. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Timate! Ajuda nós, Timate! Puta merda. Puta merda. Não deu. Essa instância é sacanagem, véi. Que que é isso? Faz isso não, pô. Tá bom. Chega de camperar. Vamos dar uma zoadinha com os malucos. Errei. Errei, errei. Mas tá de boa. Vamos dar uma andada pelo mapa. Vamos ver se eu pego mais um clipezinho. Eu nem sei o que foi aquilo. Se foi 5-1, se foi quad, véi. Não, não foi 5-1. Não foi rápido o suficiente pra ser 5-1. Mas foi daorinha. Cara, mano. Isso aqui é outro jogo, véi. Na moral. Esse jogo sem especialista, cara. É muito bom. Nossa, é muito, muito bom, véi. Eu fico só imaginando. Por que que os caras não fizeram assim? Ah, é assim, né? Deve ter alguns motivos, né? Mas... Cara, seria muito, muito incrivelmente bom. Vamos dar um tiro nesse champs ali. Ficar esperto com os caras aqui. Eu vou voltar pra cá, mas eu não vou ficar camperando não. Porque eu tô com dó dos caras. Se eu for ficar aqui o tempo todo, os caras vão sofrer demais na minha mão. Eu queria era um helicóptero, véi. Na moral. Só isso que eu queria. Uh! Errei. Atmate. Atmate. Atmate! Ah, você morreu, né? Foi mal. Pois é, gente. Quando sair esse modo... Muito provavelmente eu não vou jogar esse aqui mais, não. É muito ruim, cara. Enche muito o saco, saca? Você ficar jogando... Jogando, aí do nada você... Bum! Tomou um tiro de não sei o quê. De uma granadeira lá dos infernos. Que o cara não fez nada. O cara simplesmente existiu. Aí ele ganhou a granadeira porque ele existiu, saca? Então... É foda, véi. Vamos ver se eu consigo pegar mais um streakzinho aqui no... No próximo round. Vamos ver o que eu fiz aqui. Um... Vamos dar uma riladinha. Dois... Três... Quatro... É, foi cinco caras rapidinho, né? Foi bom. Foi da hora. Os caras estavam parados também. Os caras estavam de boas ali. Me esperando dar um tiro neles. Cara, eu tô curtindo jogar sem skin, véi. Não sei porquê. Tô gostando de jogar sem skin na arma. Três. Tem um cara aqui. Que eu não consegui. Não deu. É, tomei, viu? Tomei balinha. Nossa, é muito bom jogar contra sniper, véi. Caraca, não sei como que vocês não gostam. Tem gente que não gosta de sniper, véi. É muito easy. Olha lá, os caras toda vez param. Os caras simplesmente param pra dar o tiro. Na hora que o cara para, você acerta o tiro nele, véi. É simples. A matemática do negócio. Opa. Foi mal. Felizmente, eu vou ter que fazer isso com você, porque eu tô numa situação um tanto quanto complicada aqui. Vai vir um cara de cá. Eu vou sair daqui por enquanto, porque eu preciso rilar. Vou dar uma riladinha de leves aqui. Agora a gente volta pra ação. Bum. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ixi, errei de novo. Ixi, errei de novo. Ixi. Não! 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 Que bosta! Tava com o Vant já. Nossa senhora. Tô errando uns tiros em besta, hein. Também, primeira partida do dia. Já foi assim. Mas essa partida aqui tinha potencial pra nuclear, véi. Eu não queria nem falar de nuclear, porque senão eu ia... Sabe quando você fala do negócio e aí não acontece o que você falou? Pois é. Ia acontecer isso, certeza. Eu não tô entendendo se eu tô com sala gringa também, porque tá um tanto quanto estranho. A detecção das balas. Tá meio estranha. Queridão. Entendi que você tem uma secundária de... Uma metralhadora. XM3. Não sei como é que é o nome dessa bagaça. Ó, um trouxão ali. Errei. Vou te matar na pistolinha só porque você é cagão. Tome-lhe. Tome-lhe. Eu acho que esses caras são gringos, véi. Na moral. Na moral. Eu tô achando que esses caras são gringos. Deixa eu ver meu ping aqui. Como é que tá? 160 de ping. Tá certo. Os caras são gringos. Por isso que eu tô achando esquisito o jeito dos caras jogarem, véi. BR não joga assim não. BR joga tudo deitado no chão. Esperando se aparecer. Nossa senhora. Eu vou tacar um Tomahawk aqui. Se acertar, vai ser massa. É, não deu não. Infelizmente. Podia ter funcionado, véi. Cara, se é um trem que eu acho massa, é pingar Tomahawk na parede, véi. Eu gostava muito de fazer isso no BO1. Eu cheguei a dar uns gritos assim. Pinguei um Tomahawk na parede. Ai, ai, viu? Bons tempos. Pois é, gente. Eu vou fazer um vídeo daqui uns dias. Não sei quando que ele vai sair. Que vai ser justamente sobre o COD. Sobre os CODs antigos e tudo mais. Vai ser um vídeo muito massa. O ponto abordado dele vai ser bem daorinha. Então vocês fiquem ligados aí essa semana. Vai ser uma semana boa. Eu tô, cara, eu tô me sentindo muito youtuber, véi. Muito, muito youtuber responsável, saca. Eu tô, véi, eu tô fazendo vídeo. Tipo assim, da semana inteira, saca. Tudo de uma vez. Essa semana passada eu fiz uns quatro vídeos de uma vez. Já deixei tudo postado. Aí essa eu já tenho dois vídeos prontos. Vou fazer mais quatro. Já vou postar os vídeos da semana inteirinha, véi. Vai ser louco. Ixi, olha só. O cara não conseguiu fechar o COD, coitado. Hoje não, hein. Hoje não, cara. Tem o cara rodando ali de boas. Nossa, véi. Esses gringos são muito esquisitos, cara. Que que é isso? Esses gringos jogam muito estranho, véi. Eu achei bem bizarro porque eu não tava achando sala de jeito nenhum. Demorou muito pra achar sala. Só porque eu tô jogando de manhã, véi. Nunca vi um negócio desse. O jogo tá mortinho, hein. De manhã eu não consigo achar a sala mais. Sala BR. Ai, 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 ai. Tem um gringo lá em cima. Hum, tomei bala. Ele tá lá em cima. Ah, os caras pegaram o helicóptero, véi. Só porque eu queria um helicópterozinho. Gente, vocês tão ruimzinhos, hein. Vocês não tão dando conta, não, galera. Ixi, ó. Fiz cagada. Eu vou matar na pistolinha porque eu sou chato mesmo. O que que esse cara tá fazendo? Por que que ele não atira em mim? Caramba. Ó o flint dessa bosta, véi. Tô de boa mirando no cara. Não consegui matar porque eu tomei um tiro. Ou, na moral, se os caras... Se os caras aumentarem o flint das snipers nesse jogo aqui, ninguém vai usar mais, véi. Sério. Não tem como. Não tem como, véi. O flint é muito alto. Você tá maluco. Nossa, essa... Essa sala aqui dava pra ter pego cada coisa, véi. Cada clip, cada streak. Foi um desperdício isso aqui, cara. Eu não ter conseguido nada. Também ping de 160 não ajuda muito, né. Fica meio bizarrinho. Galera, vocês podiam explodir esse helicóptero aí, né. Pro obsequio. Ixi, Maria. Aí, ó. Nem vi de onde veio isso. Acabou. Perdemos. Gente, é isso aí. Comenta pra mim se vocês vão continuar jogando o BO4 depois que esse modo aqui acabar. Eu não vou, sinceramente. Não consigo. Não consigo lidar com um especialista mais. E, tipo assim... Vamos ver até quando vai ficar, né. Eu tô chutando que vai sair essa terça agora. Provavelmente, quando eu soltar o vídeo, já vai ter saído. Se não sair, ótimo. A gente joga mais uma semana, né. Vamos ver aí como é que vai ser. E é nóis, mano. Valeu. Valeu. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.